Bem-vindo ao Fábio em Destaque. Fique agora com os destaques da semana entre os dias 10 e 16 de novembro. Liderados pela Assessoria Parlamentar e de Relações Institucionais do Comando da Aeronáutica, autoridades do Poder Judiciário Brasileiro foram recepcionadas na Base Aérea de Brasília pelo Comandante da Aeronáutica, Tenente Brigadeiro do Ar, Marcelo Cânides Damasceno. Por um motivo muito especial, conhecer o trabalho desenvolvido pela Força Aérea Brasileira no Centro de Lançamento de Alcântara e os impactos positivos da presença da aeronáutica nas comunidades quilombolas que lá existem. A visita ao Centro de Lançamento foi fundamental na construção de parcerias, na promoção do progresso científico e tecnológico e na conscientização das questões sociais pelo Poder Judiciário. O sentimento é de alívio para 32 passageiros que desembarcaram no dia 13 de novembro na Base Aérea de Brasília, vindos do Egito em voo da Força Aérea Brasileira. O grupo, formado por 17 crianças, 9 mulheres e 6 homens, foi recebido pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. A operação Voltando em Paz, coordenada pelo governo federal e com atuação do Ministério da Defesa, do Ministério das Relações Exteriores e da FAB, cumpriu assim mais uma missão de repatriação de brasileiros que estão nas áreas de conflitos do Oriente Médio. Até o momento, a operação repatriou 1.477 pessoas e 53 animais de estimação. Durante a sexta edição do exercício Conjunto Escudo Tínia, que ocorre nas bases aéreas de Canoas e Santa Maria, além da cidade de Santana da Boa Vista e Caçapava do Sul, no Rio Grande do Sul, uma comitiva do Alto Comando da Aeronáutica realizou visita operacional. Visualize a cena. Em meio a uma guerra, com meios aéreos e terrestres, as unidades de artilharia antiaérea da Força Aérea Brasileira, inseridas no interior do Rio Grande do Sul, em Santana da Boa Vista, recebem um ataque cibernético aos seus radares e sistemas de comando e controle, provocando uma queda nas suas comunicações. Como manter a capacidade de identificar aeronaves inimigas em aproximação sob ataque eletrônico? Como manter as comunicações seguras entre equipes deslocadas e observadores avançados? Essa foi justamente uma das simulações realizadas com as unidades de artilharia antiaérea no contexto Escudo, no ESCOM Escudo Tínia 2023. A Força Aérea Brasileira está atuando desde o dia 6 de novembro nos aeroportos internacionais Tom Jobim, Galeão, no Rio de Janeiro, e de São Paulo, em Guarulhos. Na GLO, Garantia da Lei e da Ordem. O objetivo da missão é combater o tráfico de drogas, armas e outras condutas ilícitas por meio de ações preventivas e repressivas. A Base Aérea de Natal sedia entre os dias 13 a 17 de novembro a IPC, Inicial Plane Conference. O evento reúne comitivas de diversos países participantes da Cruz X 2024. Estão presentes no evento representantes da Argentina, Estados Unidos, Chile, Colômbia, Paraguai, Peru e Suécia. A IPC acontece aproximadamente um ano antes da realização do exercício operacional, quando são apresentadas as principais etapas do planejamento organizacional, logístico, administrativo, além dos assuntos relacionados à segurança de voo e à segurança das instalações. O nosso FabemStack fica por aqui. Para acompanhar outras notícias, acesse as nossas redes sociais, inscreva-se em nosso canal no YouTube e fique por dentro de tudo o que acontece na Força Aérea Brasileira. Até a próxima semana!